Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch 2, vamos lá! Então bora galera, hoje a gente vai jogar de Junk Ratt, vamos escolher uma skin massa pra ele aqui Deixa eu ver o Junk Ratt, eu acho que é da hora, tá, esse aqui é massa E o Caipira é da hora também, vamos jogar... Ah, vamos jogar com essa do Bobo da Corte, mano Tamo aqui no mapa do Brasil, mano, eu quase nunca caio nesse mapa aqui Vamos lá, vamos começar, vamos dar oi pro time E aí timão, bom dia! Bora lá, Tropical Discos, mano, esse mapa aqui é mó da hora, né? Tem o Bar do Peixuxa aqui, Barzinho Raiz, mano, vamos quebrar tudo aqui Vamos lá, vai começar, hein? Os caras vão começar atacando aqui Vamos botar uma armadilha e o cara que vier vai ser explodido Opa, eles tem uma Widow, hein? Vamos ficar ligado, tem Genji também Alguém me cura, alguém me cura, eu perdi um pouquinho de vida Bora time, bora, bora! Opa! Bora! Eita, nosso SUP já foi de base Ó, o Widow dos caras tá lá em cima, mano Bora! Opa, Genji refletindo Quase foi de base Não! Me cura! Boa! Vamos, vamos defender, mano Ó, tem uma Widow lá em cima, mano Alguém levou ela, mano? Acho que não, hein? Vou subir aqui pra ver Ó O cara é bom, o cara é bom Espera lá Espera lá Vou esperar minha curinha Oi! Boa, mano, esse Genji aqui Não resiste a uma bomba, né? Ó lá, vai tomar Vai tomar Nossa, o Widow quase foi, hein? Já tô com a minha ult aqui Boa, boa O cara levou a Widow antes de jogar a minha bomba Bora Mano, será que eu ulto? Bora Duplo Aí, beleza Boa, 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 boa Opa, tem gente no ponto Acho que é o Genji Mano, esse Genji é mó folgado, hein? Boa Terceira vez que ele morreu pra minha bomba, mano Não adianta, né, mano? O Junk é counter do Genji Bora, bora Ó, os caras estão tudo ali, ó Boa Opa, Genji Ai, ai Boa, boa, boa O cara ficou preso na minha trap Mano, só joga a bomba aqui, ó E ela vai quicando Pega, pega Opa, opa Ana ali, ó Já era, já era Joga a bomba, joga a bomba, joga a bomba Mano, uma Widow ali, ó Ai, ai, ai Não Eita, já era Tá, levaram o Genji Boa, 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 boa Ai, ai, não Nossa, mano Me lasquei Vamos ver agora se o time vai segurar Mano, pode ser que agora eles peguem a carga, hein Tem dois deles no ponto Acho que não tem ninguém no nosso time Vamos rápido, vamos rápido Mano, no finalzinho do jogo, velho Ai, levei dois, levei dois Fiz muito já Ixi, não deu Tá, beleza Bora continuar o jogo, então Pega, pega, pega Boa Nossa Moira quase foi de base também Tá, agora a base dos caras é aqui, mano É aqui na frente Cadê o Widow dos caras? Ih, vou vazar Tá, o time tá lá defendendo Vou ficar só aqui, ó Tentar pegar pelas costas Tem uma Widow aqui em cima, mano Quer ver? Ai, quase peguei Droga Peguei Não, peguei uma mina venenosa Tá, eu vacilei agora Mano, como é que eu errei os tiros naquela Widow, mano Vamos que vamos Bora, 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 bora Daqui a pouco eu vou lutar, hein Boa Ai, 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 ai Deixa a trap lá Se alguém vier, vai ficar preso Bora, mete bala Mete bomba Mete bomba Eita, eita Me cure, me cure, man Tem gente aqui Só vou jogar bomba aqui, ó Ai, ai Nossa Não Ficou preso Pega Boa Só joga a bomba Só joga a bomba Ai, ai Chegou o Genji Pera, pera, pera Boa Mano Pega play aqui, ó Tá Que play horrível, né, velho Ai Alguém me cura Bora, bora, bora Aí, já era Boa Opa, opa Olha lá Sabia que tinha alguém nas costas Pegou Pegou no cara Meu, deve estar sem vida, hein Não, os caras tudo ali, mano O time tem que voltar, mano Volta Volta, time Volta, volta Volta Alguém tá levando Não Não O cara Nossa Nossa, o cara ganhou sozinho Mano O Genji ganhou sentado Não acredito, mano Não acredito Tá, pelo menos fiz a jogada da partida Mano Não Acredito, velho Jogadinha mais ou menos também, né Mas de boa Acontece, galera Vamos pra próxima agora Nessa partida a gente vai usar essa skin de palhaço, mano Que é o que combina comigo depois da última partida Que o Genji levou o carrinho sozinho, né, mano Aquilo foi muito vacilo, mano Mas deixa pra lá, vai Mano, as cores dessa skin aqui são muito da hora, hein Peguei o caminho mais demorado Ó, os caras lá Bora jogar Ih, já peguei um na bomba, hein Opa, opa Que isso? Tá louco? Mano, contra a Phara vai ser muito difícil jogar de Junk Vamos lá, vamos agradecer O cara me ressuscitou Michael Mousse Michael Mouse Boa Bora, bora, time Bora, bora, bora É, a única coisa que eu posso fazer contra essa Phara aí, mano É jogar essa bomba nela Opa, opa Cadê o Doomfist dos caras? Escutei o cara aqui na minha orelha, mano Nossa, levei alguém Levei o Doomfist dos caras na bombinha, mano Bora, 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 bora Só bora, só bora, só bora Ai, levei uns tiros É, essa Phara aí não posso fazer nada, cara O nosso outro dano Que é o boneco novo Que eu não sei o nome Vai ter que ficar responsável por essa Phara aí, velho Ai, ai, sai Toma Tá, consegui, consegui Ela tava voando baixo Mano, Phara tem que ficar lá no alto, mano Bora, bora Nossa, acho que eu fiz a play da partida, hein, mano Levei três ali Claro, com a ajuda do time, né, mano Esse jogo é em equipe Bora Uh Vamos, vamos O Robôzinho ficou sozinho Bora, bora Ó, a Phara dos caras tá lá em cima Mano, o Lúcio dos caras é muito louco, velho O cara vem pra cima sozinho com tudo Ó, ó, ó Mano, eu tô louco pra lutar, hein Pega, pega, pega Tá, o cara é muito louco, mano Tá, nem vi a Phara ali, mano Opa Sai fora, mano O cara é chato, hein O cara é mó chatão, mano Ah, sei lá Bora lutar, bora lutar Pelo menos o Lúcio eu levo, né, mano Mano, Phara dos caras por aqui, hein Ó lá Pô, que cara chato, velho Bora, Robozito Ai Bora, bora, bora Phara, phara, phara Boa Toma aí Ai Sai Olé Mano, como é que eu vim parar aqui em cima, velho Só joga bomba lá E alguém pega Ah, eu ia jogar bomba nela Bora, bora Tô aqui, tô aqui, tô aqui Ih, impacto meteoro Saiu Chato Ó, impossível Como é que eu vou fazer isso, mano Impossível Ah, tô nem aí, mano Dane-se Quase peguei três, hein Boa Pegaram a Phara Boa Agora Agora a gente tá falando a mesma língua, mano Bora, time Bora, 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 bora Vamos Com o Robozinho junto Até ele chegar na parede Pra gente abrir mais uma vantagem aqui Ih, a parede tá lá na frente, mano Tá longe, hein Tá, eu sei que querem que eu pegue a Phara, mano Mas O que que eu posso fazer, né Boa É isso que eu posso fazer Pegar ela na ult Bora, bora, bora Bora aqui, ó Peguei a Mercy Vamos, Robozinho Leva essa parede, mano Oh, levei um socão na cara Sai Nossa senhora, maluco O Doomfist dos caras Veio com tudo Só tomou uma bomba na cara, hein Ó Ai, como que não pegou, mano Tá, deixa lá, deixa lá Tá Lascou, mano Vem, Robozinho Vem Empurra a parede, empurra a parede Vai Tá Ferrou Ó Sai Mano, esse Doomfist dos caras É chatão, hein Mano Tá Tá acabando o jogo, mano Agora eu vou pegar um McCree Será que o time vai ganhar Antes de eu chegar lá, mano Boa Ai, ai, ai Falei que McCree Essa Phara não se cria Boa Ai, ai Ai, ai Aqui, ó Boa Boa, boa, boa Mano Ai, ó Aniquilação de equipe no final do jogo É nóis, maluco Será que a gente fez a play nesse finalzinho aqui do jogo com a ult do McCree? Mano, ia ser da hora, hein Ai, eu fiz de junk Mano Acho que foi aquela hora que eu falei que eu peguei três Ó, peguei a Phara Phara malandra Peguei o Doomfist na trap ali E depois mais alguém na bomba Tá, beleza Tamo junto, galera Essa foi a gameplay de Junk Ratchet Espero que vocês tenham gostado E se gostaram, deixa o like aí embaixo E se inscreve no canal pra mais vídeos como esse, beleza? Então, até a próxima Valeu Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri